Os conceitos em medicina veterinária estão sempre evoluindo e aquela ideia que se tinha de que um animal com lesão óssea ou muscular tinha que ficar assim na cocheira parado por meses e meses está completamente ultrapassada, né? Para entender tudo isso que eu estou falando, a gente conversa agora deixa eu chegar aqui com a Niki Algaier, né? que criou o primeiro protocolo de reabilitação equina Isso aí foi baseado em estudos da medicina humana, fisioterapeutas humanos até 2014 os protocolos eram de repouso, de rest, repouso inclusive um dos protocolos que nós utilizávamos muito era a adaptação do protocolo RISE que o R seria de rest, de repouso absoluto ou com muito pouco exercício e a partir de 2014 o próprio médico que criou esse protocolo RISE ele modificou o protocolo dele para PRICE, para MIT e para POLICE onde ele colocava não só exercício como uma carga otimizada no exercício O que é importante a gente frisar é que deixar o bicho parado não só não ajuda como prejudica Sim, Valéria, hoje já fala-se muito na síndrome do imobilismo em equinos também A lesão primária termina não sendo tão prejudicial quanto as outras lesões subsequentes do animal ficar parado numa cocheira Agora, quando a gente fala em colocar esse animal em movimento é um movimento consciente e direcionado por um especialista Isso é importante isso, Niki? Isso é muito importante frisar e não só frisar que o especialista ele precisa ter algo importantíssimo que chama-se bom senso que não é uma regra geral para um total de cavalos é realmente trabalhar junto com o indivíduo A Niki estava me explicando agora também que eu achei muito interessante que o cavalo é um pensador associativo O que isso quer dizer? Ele pode em algum momento ter sentido a dor ao pisar num terreno, ter se machucado Hoje ele está bem, mas ele tem aquela recordação aquela lembrança da dor que sentiu Isso não significa que ele esteja com a dor Fazer com que o animal tenha essa percepção do seu estado real faz parte do trabalho do fisioterapeuta também? Faz parte e é essencial Por isso é essencial nós sabermos exatamente o quadro clínico do cavalo saber essa lesão em que fase a lesão se encontra e nós fazermos com que ele volte a ter a percepção do corpo dele que ele tenha que esquecer que ele tinha aquela dor que muitas vezes acontece exatamente isso O animal começa a associar um movimento pela dor e ele termina modificando a biomecânica dele Levando em conta essa questão da memória associativa do cavalo A Niki hoje me contava que trabalhou com o cavalo pela primeira vez e que ele ficou um pouco receoso porque ele já provavelmente tem experienciado algo com agulha e que depois com o passar do manuseio ele foi relaxando Exatamente Valéria E aproveito para exemplificar exatamente isso que a gente está conversando sobre o pensamento associativo Eu faço a utilização de uma técnica que nós utilizamos exatamente para o cavalo associar a fisioterapia que nós fazemos a fisioterapia nas mesmas regiões em que o animal é infiltrado em que realmente existem alguns procedimentos que não tem como mas que ele sente dor, são importantes também Então a gente termina fazendo uma associação do nosso trabalho com aromaterapia Eu faço a utilização, por exemplo, de lavanda e aí quando o cavalo começa a relaxar e ele vê que ele não vai sentir dor que vai ser bastante tranquilo o trabalho com ele eu faço a associação de um aroma com o meu trabalho A gente passa muitas vezes, ó Muitas vezes o cliente, eu não conheço o cliente então eu tomo muito cuidado para não causar uma reação alérgica Eu passo no buçal Franja, na crina onde não existe risco de causar uma reação alérgica E ele termina, olha ali, olha ela que já conhece Olha ali Ela está se provando, ela está relaxando só de sentir o cheiro porque ela relembra, ela associa o cheiro àquele momento de prazer que ela tem Exatamente, é o momento de relaxamento quando ela faz as terapias que não vai causar nenhuma dor Então, vamos lá